Vocês não podem ouvir ou nem falar. O cara é de mim? Eu sou de mim, eu sou de mim, eu sou de mim. Eu sou de mim. A, B, C, D, E, S, D, H, E, J, L, M, N, O, T, Q, R, S, D, U, D. A, B, C, D, H, E, J, L, M, N, O, T, Q, R, S, D, U, 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 D